No finalzinho eu errei, ó. No finalzinho eu não acredito que coisa é essa. Eu errei no finalzinho. Ai, ai. Bora lá então. Ela é tão tudo, ela é tão tudo, tudo que eu queria abraçar, beijar. Ela é tão tudo, ela é tão tudo, vou partir com ela pra matar, gastar. Cabelo comprido, de tomara que caia, meia preta rastão pra combinar com uma saia. Tudo que ela faz, vocês querem fazer. E que tal uma bebida, rolezinho, meu apê? Ela é tão tudo, ela é tão tudo, tudo que eu queria abraçar, beijar. Ela é tão tudo, ela é tão tudo, vou partir com ela pra matar, gastar. Melhor exposição que eu tenho na estande, toda delicadinha usando óculos grande. Não vale nem papel, teu nome vai beijar. Vamos curtir o sol, ai não vale gastar. Vem comigo, amor, eu vou levar, vou passear. É de mãos dadas na areia de Madagascar. Uou, uou, tudo que eu queria era abraçar, beijar. Ela é tão tudo, ela é tão tudo, vou partir com ela pra matar, gastar. É isso aí, mais uma música que aprendi a tocar. Como é gostoso aprender uma coisa nova, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Banzar na areia e até a próxima. Que bom, que bom. Agora vai, agora vai. Gente, que trágico, olha. Não quebrou? Acho que não, espero que não.